Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em TAPES e acelere sua sorte. O cartório eleitoral de TAPES está realizando o recadastramento biométrico dos eleitores dos municípios de Sentinela do Sul e Serro Grande do Sul. A estimativa é que até 29 de novembro deste ano, 30% dos eleitores já tenham se dirigido ao cartório eleitoral para efetuar o recadastramento biométrico. Os eleitores desses municípios devem se dirigir ao cartório munidos de documento com foto, comprovante de residência e título de eleitor. Mas atenção, o horário de funcionamento do cartório é das 10 da manhã até as 5 da tarde. O prazo final para os eleitores de Serro Grande do Sul realizarem o recadastramento é 10 de fevereiro de 2016 e os eleitores de Sentinela do Sul têm até o dia 17 de fevereiro. O recadastramento biométrico é obrigatório apenas para os eleitores dos municípios citados. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti